E aí galera, beleza? Aqui fala o Gui. Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês hoje um minigame novo que eu nunca trouxe aqui no canal, que é o Bomberman no Minecraft. Pra quem nunca jogou Bomberman, eu acho um pouco complicado, porque Bomberman é um jogo muito famoso e tinha esse celular, eu acho, sei lá. Bomberman é um jogo bem famoso, se você não conhece, é aquele jogo que você é um carinha e você tem bombas e você tenta quebrar as paredes pra matar o seu adversário. Esse é o Bomberman e tem o Bomberman no Minecraft, Bomberman no Minecraft, então eu vou mostrar pra vocês, é bem legalzinho, eu espero que vocês gostem, vamos lá jogar. Beleza galera, vamos começar aqui uma partida de Bomberman no Minecraft, a gente vai jogar contra três caras, então a gente mais três, um total de quatro caras. E o que é legal aqui desse Bomberman, que eu já vou mostrar pra vocês, é que se a gente apertar aqui, a gente pode ter uma visão de terceira pessoa. Vou apertar aqui pra vocês verem, eu posso me ver por cima e eu posso ver os outros inimigos, o que é muito legal, eu posso ficar andando no mapa. Então cada um dos quatro nasceu em um canto e agora a gente tem que começar todo o processo da quebração das paredes, tem que destruir as paredes e tal. Eu posso inclusive jogar dessa maneira aqui, controlando meu personagem pela visão de terceira pessoa, que é uma parada bem interessante. Mas eu prefiro jogar em primeira pessoa, acho que fica mais legal, mais divertido, mais real. Ó, aquilo ali é um power up, que a gente pega, esse aqui é um power up que aumenta o tanto de bombas que a gente joga, aqui tem outra bomba que aumenta nossas bombas, legal. Então eu já posso colocar duas bombas ao mesmo tempo e já tem um cara ali na frente e existem vários power ups, tem alguns que são bons, como esses aqui que eu tô pegando e tem alguns que não são tão bons, que podem te dar tipo uma parada, uma cabeça de zumbi não é bom, é isso que eu sei. A cabeça de zumbi é bem ruim, porque ela te deixa com um blindness, o reloginho deixa a bomba explodindo mais rápido, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E vamos tentar matar esse cara aqui já, ó, o negócio é a gente tentar prender os caras, ele me bateu, ele tava envenenado, não consegui... Ah, eu consegui, consegui matar o cara, beleza, e ele dropou o que ele tinha aqui, ele dropou o power up que ele tinha. Então a gente tem cinco vidas e a gente tem que tentar sobreviver e matar os caras, sai, sai, deixa eu tentar prender o cara. Talvez eu tenha prendido o cara, talvez sim, talvez não, deixa eu ver, acho que eu prendi ele ali dentro, será que eu prendi ele? Matei o cara de novo, já matei esse mesmo cara duas vezes, enfim, vamos continuar aqui, ele tá vindo pra cima de mim de novo, vou meter uma TNT nele e vou começar a abrir espaço aqui pra explorar as outras áreas, ele não morreu, eu tenho que tomar cuidado com a minha própria TNT pra eu não morrer. Não consegui trancar ele, eu acho, mas tudo bem, a gente vai continuar aqui, abrindo espaço, enquanto eu tento matar esse cara que tá tentando me perseguir aqui. Sai de mim, sai de mim, vai, vou tentar prender ele, vai. Ai, o cara vazou, o cara fugiu, o cara fugiu. Se ele entrar aqui, eu tento prender ele, vai, vai, fica preso aí, vai, trouxão. Tá, é complicado prender o cara, mas tudo bem. Ai, nossa, velho, nossa, sai daqui, meus power ups, meus power ups, todos. Ai, eu peguei tudo, beleza, o cara achou que ia me roubar. Ai, filha da mãe, coloca um aqui, cadê ele? Vou colocar outro ali, ele fugiu, ele conseguiu fugir, que safado, velho. Quando a gente morre, a gente dropa todos os nossos poderes, então tem que tomar muito cuidado, bastante cuidado mesmo. Acho que eu consegui matar ele, beleza, aqui os itens dele, já tá ficando uma loucura, eu vou tentar invadir as partes mais longe do mapa. Esse cara não para de encher meu saco, deixa eu ir embora, vai, sai daqui, por favor, obrigado, nossa, que que é isso, rapaz? Ó, tamo quase conseguindo chegar nos outros caras, e esse outro aqui não para de vir atrás de mim, ele acha que vai me matar com porrada, ou sei lá. Vamos tentar matar ele para de encher meu saco, né? Para de encher meu saco aí, vai, tiozão, vai, falou, fica preso aí. E a gente tá quase abrindo passagem para os outros caras. Cuidado, meio que prendi ele, ai, meio que prendi ele, meio que não prendi, é meio que o lag das distâncias dos tempos me atrapalhou. Ó, abrimos bastante caminho aqui, opa, achei um item bom. Agora eu acho que a gente já chega nos outros caras aqui, beleza, chegamos nos outros caras, ó, vamos tentar fazer uma estratégia para prender esse maluco aqui. Fica preso aí, acho que ele pode sair pelo outro lado, infelizmente ele pode sair pelo outro lado, é, ele pode sair pelo outro lado, então tudo bem. Vamos tentar prender esse cara aqui, vou atrás dele, ele não sabe que tem ninguém atrás dele. Fica preso aí, tiozão, ai, calma, calma, fica preso, fica preso, ai, nossa, ele me deu, ele me deu um negócio que me deixa cego, velho. Filha da mãe, passei pra ele, beleza, poder aqui, vamos lá, vixi, o cara tá quase preso, não, não consegui matar ele. Nossa, esse maluco tá fugindo toda hora de mim, volta aqui que eu preciso te matar. Poder aqui, nossa, eu já tô tipo assim, super poderástico, ai, calma, calma, eu vou tentar, vou tentar prender ele em algum lugar. Prendi ele, boa, agora ele morre, explodido ali, e a gente pega os itens dele, beleza. Agora eu tô quase que invencível, eu sou tipo assim, o fodão desse jogo, eu tenho tudo. Eu tenho todos os poderes e só tem eu e mais esse cara vivos, então, vamos ver se eu consigo matar ele. Matei, e ele tá vivo de novo, já vou prender ele e matar ele de novo. Nossa, acho que eu fiz um estrago aqui com o maluco, velho. Nossa, eu me matei. Eu me matei, nossa. Nossa, só tem eu e ele vivo e ele deve ter pego todos os meus poderes. Tô ferrado. O único jeito vai ser se eu prender ele, tipo, quase que eu prendi ele. Fica parado. Eu não sei porque, ele não tá tentando me matar, ele só tá tentando fugir, tá ligado? E eu queria tentar prender ele, tipo, aqui dentro, assim, e colocar uma TNT ali. Não! Filha da mãe. Vai, vai, fica preso. Vai, só tem que matar esse cara e eu ganho o jogo, cara. Eu tenho três vidas, ele talvez tenha menos que eu. Vai, entra naquele buraco. Entra no buraco. Prendi ele. Haha, tá preso, safado. Vamos lá. Explodiu a bomba. Ô, louco. Eu não matei. Como assim eu não matei ele? Que mentira. Que mentira. O cara sobreviveu a bomba. Ah, não. Essa bomba aqui você não vai sobreviver, não, velho. Vou fazer aqui uma bomba de dose dupla pro maluco. Se ele sair... Aê! Matei ele. E eu ganho o minigame. E aqui tem uma parada de matar os caras e batendo os caras e tals e tals. Mas, galera. No geral, esse aí é o minigame. É o... Bomberman do Minecraft. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei divertido, de verdade. Achei o minigame bem legal. É simplesinho, mas é legal. Se você quiser jogar, eu deixo o IP na descrição. É um servidor gringo. E se você curtiu, me ajuda aí. Deixa um like pra ajudar a divulgar esse vídeo. Inscreva-se se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!